Vamos falar agora do ABC que iniciou ontem o período de avaliação médica dos jogadores. Vinícius Alves, Richardson, Gustavo, Bebeto e o Alisson passaram por uma bateria de exames cardiológicos com o doutor Felipe Guerra. Tá aí imagens cedidas pela assessoria do clube mostrando toda essa preparação dos atletas. Pois é, Marcos Lopes, temporada agora, pré-temporada do ABC começando. Quero saber de você o que a gente pode esperar de agora da equipe do ABC para a temporada de 2024. É o ABC, eu acho que ele tem a apresentação do elenco na segunda-feira, dia 11. Isso, dia 11, não é? Aí o Rafael Lacerda vai querer contar com o mínimo a metade dos 10 jogadores que ele pediu que o ABC está contratando. O que a gente viu desses aí? O Alisson tem que melhorar no aspecto de rendimento. O Rafael, inclusive, queria, ele teve a intenção de levar o Alisson para o Amazonas nessa temporada. Quando houve aquele problema lá com o Marquiori e tal, mas parece que o negócio, parece não, evidentemente que o negócio não andou. Mas ele tem uma atenção especial pelo Alisson. Ele tem o Juan, que é amigo do Alisson, jogaram juntos no Vila Nova, pode ser uma opção por aí. E desse que a gente viu, o que me chamou a atenção foi o Vinícius, que é um bom zagueiro, que estava machucado muito tempo, acho que mais de um ano sem jogar, vinha apenas treinando. Já fez aí o exame cardiológico. Olha, Marcos, pelo fato do Alisson ter sido o interesse antigo do Rafael Lacerda, como você trouxe, talvez isso signifique que o treinador pode ter uma atenção especial nesse jogador? Talvez já esteja planejando como usar o Alisson melhor na equipe do ABC? Eu acho que sim. Mas depende muito mais, todo treinador que chega aqui, ele sabe como utilizar o Alisson. Vai depender muito mais de o Alisson se conscientizar que ele não tem mais, ele não é o Alisson de 5, 6 anos, entendeu? Ele tem que mudar um pouquinho a posição dele. A preparação dele também, né? E até a forma de jogar, ele não tem mais aquela velocidade, aquela explosão que ele tinha pela beirada, não é? Um jogador de explosão, acho que ele fazendo um falso 9 ali, dá pra ele jogar. E se adaptando, né Marcos? A palavra é essa. O Alisson tem que entender, e me parece que ele conseguiu captar essa mensagem aí já nessa temporada, entendeu? Que ele é uma peça no time do ABC. Ele não é o ABC, ele é uma peça no time do ABC. E como essa peça, ele tem que se adequar àquilo que quer o comandante técnico. Quem sabe a gente possa ver um Alisson diferente aí dentro de campo nessa temporada, é o que a torcida espera também. Tomara, identificado, é ídolo, é ídolo.